Você acredita no sobrenatural? Ou em lobisomens? O que você faria se acontecimentos estranhos começassem a acontecer na casa que você mora? E principalmente se você tivesse uma criança pequena que você precisa proteger? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 casos sobrenaturais bizarros. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se vocês gostam de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, vocês estão no lugar certo. Pelo menos toda terça e quinta tem vídeo longo no canal. Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Aproveitem aí pra deixar o like, compartilharem com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. E bora pra história! A cabana. Os acontecimentos desse caso foram no ano de 1981 e 1982. Keith Williams e a esposa dele, Diane, eram um casal desde crianças. Eles cresceram juntos em uma cidade chamada London, que fica no Ohio. E desde pequeno eles eram inseparáveis e todo mundo falava que eles iam acabar casando um dia. E foi isso que aconteceu. Em 1981 eles já estavam casados há 6 anos e tinham uma filha de 4 anos chamada Raven. A Diane tinha encontrado uma cabana de madeira que ficava no meio de uma floresta e que ela tinha gostado muito. Ela achou muito aconchegante, comentou com o Keith sobre ela e eles decidiram se mudar pra lá. A Diane tava muito animada e ela passava grande parte do tempo sozinha naquela casa. Durante o dia o Keith trabalhava e à noite ele ia pra uma escola pra poder ser formado como aprendiz. Então 12 horas do dia ele tava fora e ela tava sozinha cuidando da filha. Uma noite quando a Diane tava arrumando a louça da cozinha, ela olhou pela janela que ficava bem em cima da pia e ela começou a ouvir um barulho como se alguém estivesse correndo lá fora. Ela olhava pra ver se ela conseguia ver alguma coisa, mas tava muito escuro. Então ela assumiu que era só algum animal selvagem. Ela não era uma pessoa muito nervosa nem preocupada, afinal ela tinha vivido no campo a vida toda. E a cidade onde eles moravam era uma cidade bem pequena de interior, bem aquelas cidades de meio de estrada. Mas o barulho continuou como se alguma coisa estivesse andando pelos arbustos. Ela percebeu imediatamente que aquilo não parecia certo e quando ela olhou pela janela ela viu olhos. Mas ela não se preocupou muito com aquilo, ela achou que era algum cachorro que tava perdido provavelmente. Quando ela foi pra sala, depois que ela terminou de arrumar a cozinha, ela olhou pra janela e ela viu aqueles olhos de novo, mas dessa vez ela ficou com muito medo. Isso porque os olhos estavam na mesma altura que ela, então o que quer que aquilo fosse tinha o mesmo tamanho que ela. Os olhos eram amarelos e o rosto era bem escuro, ficava nas sombras, mas dava pra ver claramente aquele dourado saindo de lá. Ela ficou muito assustada e ela foi andando em direção aos outros cômodos da casa, mas ela percebeu que aqueles olhos estavam seguindo ela. Pra cada cômodo que ela ia, ela olhava pela janela e lá estavam aquele par de olhos âmbar. Ela começou a ficar desesperada e aí ela ouviu uma batida na porta, deu um grito e quando ela olhou, era o Keith. Ele tinha chegado. Ele percebeu que ela tava bem exaltada e chateada e aí ela comentou o que tinha acontecido. O Keith, preocupado com ela e com a filha deles, pegou uma lanterna e saiu do lado de fora pra ver se tinha alguém ali. Ele andou por todo o quintal, deu uma volta ali pelo terreno, mas não conseguiu ver ninguém. Quando ele voltou pra dentro da casa, ele nem acreditou muito. Ele achou que podia ser alguém que tava fazendo uma corrida noturna ou qualquer coisa e que a Diane tava exagerando. Sempre a mesma história. Cerca de um mês depois, a Diane colocou a filha pra dormir e desceu as escadas pra terminar de arrumar as coisas ali embaixo e depois poder ir dormir também. Naquela mesma janela da cozinha, outro par de olhos apareceram, só que dessa vez mais perto. Ela foi andando lentamente de costas em direção à sala, pensando que assim, o que quer que tivesse lá fora não ia conseguir ver ela. Mas aconteceu a mesma coisa da última vez. O par de olhos foi seguindo ela pelos outros cômodos da casa. Então ela teve uma ideia. Ela decidiu que ela ia apagar todas as luzes, porque daí ela conseguiria ver o que tava lá fora, mas o que tava lá fora não ia conseguir ver lá dentro. Então ela juntou toda a coragem que ela tinha e apagou todas as luzes da casa. Ela continuou observando pela janela pra ver se aquilo ia embora. Quando ela olhou pra fora, ela viu que tinha alguém parado ali. E aí ela ficou aterrorizada, pensando que aquela pessoa poderia machucar ela, a filha dela ou fazer qualquer outra coisa. As duas estavam sozinhas em casa. Como ela ia conseguir lutar com o que quer que fosse. Então ela decidiu ligar pra polícia e avisou que tinha alguém do lado de fora da casa dela. Ela ouviu aquilo se mover. E ela percebeu que ele tava indo da janela pros fundos da casa. Ela começou a rezar e só pedir pra polícia chegar logo, porque parecia que aquilo tava tentando entrar na casa dela. Ela ouviu batidas muito altas na porta e ela percebeu que era a polícia. Quando eles chegaram, ela contou o que aconteceu e eles foram dar uma volta pela casa toda e também pelo lado de fora. Os policiais pediram pra ela se acalmar e eles ficaram tempo suficiente até o Keith chegar em casa. Os policiais também não estavam acreditando que tinha algo ali. Eles olharam, olharam, não viram ninguém, nenhum sinal de que alguém podia estar ali. E eles até comentaram com o Keith que ele provavelmente tinha uma esposa meio doida. E foi o que o Keith pensou também. Ele ficou bem incomodado, tentou acalmar ela, mas ela continuava afirmando que ela tinha visto alguma coisa. E ele insistiu, dizendo que ela que quis mudar pra aquele lugar, que eles se mudaram e que eles não iam se mudar de novo. Por um tempo, as coisas se acalmaram. Quatro meses passaram. Agora era o fim de novembro, começo de dezembro e a neve tinha começado a cair. Keith acordou um dia bem cedo de manhã e decidiu passar na padaria pra comprar alguma coisa pra mulher e pra filha. Ele foi até a garagem pra pegar o carro. A garagem ficava do lado de fora da casa. Então ele entrou no carro, ele começou a esfregar os olhos, tava bem cansado da semana. E aí quando ele abriu os olhos e checou o retrovisor, ele viu um par de olhos. Ele ficou muito assustado, saiu do carro imediatamente, pegou uma lanterna e começou a apontar pra todo lado, pra ver o que tava ali, quem tava ali. Tudo aconteceu em segundos e agora ele se viu na posição da mulher dele. Será que ele tinha imaginado aquilo? Ele foi passando a lanterna por toda a casa pra ver se ele conseguia ver alguma coisa. E aí quando ele colocou bem no telhadinho que ficava em cima da porta da frente, ele congelou. Tinham pegadas ali. Ele foi seguindo essas pegadas e ele percebeu que o que quer que tivesse no telhado da casa dele tinha pulado pro meio do quintal. Mas ninguém conseguia fazer isso. Pelo menos não uma pessoa normal. Ele sabia nesse ponto que tinha algo ali. Foi aí que ele ligou pra um velho amigo, o Dennis. Os dois tinham crescido juntos, eles estavam sempre juntos. E aí quando o Dennis chegou no lugar, ele começou a mostrar as pegadas. Agora com a neve, ficava bem claro que alguém tinha passado ali durante a noite. Quando eles foram analisar de perto uma das pegadas, eles ficaram com a boca aberta. A pegada era muito grande, bem maior do que um pé humano normal. E no final dessa pegada, tinha o que pareciam ser garras. Os dois decidiram sair em volta pela floresta pra ver o que poderia ser. Mas como eles já moravam ali desde crianças e estavam acostumados a caçar e conhecer os animais da região, eles sabiam que não tinha nada que se parecesse com aquilo. E eles sabiam que eles estavam procurando algo que andava em duas patas. Eles foram seguindo as pegadas pela floresta até quase de manhã, mas eles não estavam encontrando nada. O Keith até pegou um rifle que ele tinha em casa, caso eles encontrassem a tal criatura. Quando estava quase amanhecendo, eles viram algo correndo por eles e eles foram seguir aquilo. Eles foram seguindo por quilômetros até chegarem numa pequena cabana de madeira. As pegadas iam até essa cabana nas portas do fundo e paravam ali, o que indicava que aquilo tinha entrado na casa. Só que a porta do fundo estava trancada. Então que animal conseguiria entrar, fechar a porta e ainda trancar? Eles bateram na porta, começaram a chamar, dizendo pra aquilo sair de lá, caso fosse uma pessoa. Mas não tiveram resposta. Depois de algum tempo, os dois decidiram ir embora. Eles também imaginaram que talvez não fosse muito seguro, mas nada tinha parecido. Eles foram voltando, andando pela estrada. Mas o Keith não estava muito confortável de andar com uma arma junto com ele. Então ele ligou pro pai dele ir buscar os dois. E quando ele chegou, ele perguntou o que os dois estavam fazendo com armas. Eles explicaram toda a situação. E foi aí que o pai dele disse, eu acho que eu sei quem mora naquele lugar. Ele disse que era um velho que trabalhava em uma loja de pneus. Que ele morava nessa cabana há décadas e ninguém sabia nada sobre ele. O Keith pensou que aquilo era estranho, mas eles deixaram pra lá. Algumas semanas depois, o Dennis apareceu na casa do Keith com um pneu velho e disse, vamos. Eles foram até aquela suposta loja onde o velho trabalhava. E chegando lá, o gerente atendeu eles, perguntou o que eles precisavam. E eles mostraram que queriam consertar aquele pneu. O gerente pegou o pneu, foi rolando ele e chamou um cara chamado George. O George estava meio que escondido numa parte mais escura da loja. E ele foi saindo de lá com uma aparência bem pálida. Ele tinha os braços bem compridos. Assim que ele olhou pro Keith, os dois tiveram uma conexão imediata. Naquele momento, o Keith sabia que era ele. O mais estranho eram os olhos dele. Ele tinha os olhos dourados, vívidos e intensos. Era como se você olhasse pra ele e automaticamente ficasse em transe. E foi aí que ele sabia que era aquela pessoa que estava perseguindo ele, a esposa dele e a casa deles. Eles tentaram olhar pro George de novo, mas ele tinha pegado o pneu e voltado pra aquela parte mais escura da loja. O gerente cobrou 10 dólares deles e depois eles viram o pneu rolando de volta. Ou seja, o George não ia deixar os dois verem ele de novo. O gerente colocou o pneu em cima da caminhonete do Dennis e do Keith. E quando eles rolaram o pneu pro lado, eles viram uns desenhos estranhos feitos de giz. Eram inscrições e símbolos que não faziam sentido pra eles. Mas claramente não tava no pneu antes deles terem mandado pro George arrumar. Era como se ele estivesse tentando falar alguma coisa pros dois, mas eles não sabiam dizer o quê. Tá, mas o que eles iam fazer agora? Se eles ligassem pra polícia, eles não tinham prova de nada. A única coisa que eles tinham pra contar pra polícia é que eles tinham ido até a cabana desse cara com armas na mão. O que deixava eles culpados. O Keith hesitou bastante em contar pra Diane o que tava acontecendo, porque ele sabia que se ela soubesse, ela ia querer mudar de casa e eles não tinham condições financeiras suficientes pra isso. Mas como ele queria manter ela segura, ele acabou contando. Inclusive, ele disse que seria uma boa ideia, quando ele não estivesse em casa, ela chamar a irmã dela pra ficar junto com ela. Nesse momento, todos da família estavam com medo pela própria vida. Três meses depois, o Dennis ligou pro Keith e disse que os dois iam dar uma volta. Eles pegaram a caminhonete e estacionaram no terreno onde ficava a cabine do George. O Keith ficou bem relutante, ele falou, não, vamos embora, não tem nada pra gente fazer aqui. Mas o Dennis disse, ele morreu. De acordo com o Dennis, o pai dele tinha ouvido na rádio que o George tinha falecido. Então, eles foram checar na cabana e ver o que tinha lá dentro. O carro de um dos xerifes estava lá e era conhecido dos dois. Eles perguntaram o que tinha acontecido e o xerife disse, vocês precisam ver isso. Quando eles entraram na cabana, não tinha nenhum item pessoal, não tinham roupas, não tinha comida, não tinha nada que indicasse que uma pessoa vivia ali. Era bem curioso, na verdade. Mas aí o xerife falou de novo, vocês precisam ver esse cômodo. Quando ele abriu a porta, veio um cheiro muito forte, literalmente de cachorro molhado. Tava um pouco escuro lá dentro e tenham em mente que aquela cabana era inteirinha de madeira. Mas dentro daquele cômodo era de metal. E era um metal bem pesado, tinha várias pregas na parede, como se alguém ficasse preso ali dentro. E em um ponto desse cômodo, tinham várias correntes pregadas na parede, que davam no final como se fosse uma algema. Só que eram correntes bem pesadas, como se alguém fosse mantido ali, mas alguém que tivesse uma força muito grande. E em todas essas paredes de metal, tinham arranhões. Algumas partes tinham arranhões que já estavam enferrujados. Mas em outras, parecia que estavam bem recentes. Então dava pra ver que o que é que tava arranhando aquilo, arranhava diversas vezes e ao longo de vários anos. Nenhum dos três queriam dizer, mas os três estavam pensando a mesma coisa. Era um lobisomem? Mas isso seria impossível. A perseguição na casa do Keith e da Diane parou imediatamente depois que o George morreu. Tudo que ele deixou pra trás foi um jarro de moedas de prata. Ele foi enterrado em um cemitério em London, Ohio, em um túmulo sem nome. E aí, será que o que eles viram era de fato um lobisomem? Fantasma no quintal. Esses fatos aconteceram em uma cidade chamada Raleigh, na Carolina do Norte, em 2010. A família de Ray Boyn, Kim, tinha vivido naquela região por vários séculos. O filho dele, Dave, e a esposa, Kim, tinham acabado de se casar e decidiram se mudar de volta pra cidade. Eles também tinham acabado de adotar um filho chamado Jackson, de dois anos e meio. E eles estavam muito felizes. Era muito bom ter uma criança na família. A vida deles, no geral, era bem simples. Eles tinham a casa maior e tinha uma outra casa que ficava no quintal, que antes, quem morava lá era uma tia deles. Mas como ela tinha falecido, a casa tava sem ninguém morando fazia algum tempo. E era a primeira vez que a casa tava sem ninguém. Já fazia 200 anos que ela tinha sido construída. Um dia, o Ray decidiu ir lá limpar as coisas. Tava tudo bem empoeirado, os móveis e a decoração da casa era bem antiga. De acordo com ele, parecia um local bem diferente do que ele lembrava. A atmosfera tava diferente e também a irmã dele tinha falecido. Então, não era um lugar muito feliz pra ele. Primeiro, ele foi até a cozinha. Ele pegou a bengala da irmã e colocou em um canto. Quando ele se virou pra continuar arrumando as coisas, a bengala caiu no chão. E pra ele não fazia sentido, porque ela tava bem segura ali. Ele não se importou muito, pegou ela, colocou em um outro canto. E quando ele se virou, de novo, ele ouviu um barulho, dessa vez mais violento. E a bengala caiu no meio da cozinha. Era como se ela tivesse sido jogada ali. Nada mais aconteceu nesse dia, mas mais tarde naquela semana, o Dave tava na oficina que ele trabalhava. Era uma oficina bem pequenininha de madeira, ali na casa mesmo. Ficava do lado de fora. E ele tava tentando colocar alguns ímãs na tampa da caixa de correio. Então, ele tava fazendo esse trabalho, mas ele teve que parar no meio. Ele chegou a colar alguns ímãs. Mas ele tinha outras coisas pra fazer e ele ia terminar aquilo na próxima semana. Só que quando ele voltou pra terminar, ele percebeu que o ímã não tava mais lá. Não fazia sentido, porque a oficina ficava trancada. Ele teve que destrancar pra entrar lá de novo. E ele era o único que tinha a chave. Apesar disso, mais tarde naquele dia, ele decidiu cortar a grama. Ele tava fazendo algumas tarefas domésticas. E aí, quando chegou em um ponto da grama, o cortador parou. Ele ficou meio travado. E aí, o Dave abaixou pra ver o que tinha parado o cortador. E na hora que ele tirou, ele viu que era o ímã da caixa de correio. Só que ele não entendeu como que aquele ímã tinha ido parar ali. Ele chamou o pai pra ver. E quando eles olharam pro quintal todo, tinham vários objetos que tinham sido tirados da garagem e colocados pelo quintal. Então, tinha martelo, tinha uns pregos. Cada um em um canto diferente. Eles acharam que alguém poderia estar fazendo uma pegadinha. Só que eles ficaram bem preocupados, porque isso indicava que alguém tinha entrado na casa. Em um sábado, a família toda tava no quintal. Eles estavam fazendo alguns serviços de jardinagem, passando um tempo junto com o filho. Quando, de repente, o rádio de dentro da casa ligou muito alto. Não tinha ninguém lá dentro. As portas estavam fechadas. Quem teria ligado a música alta? Quando o Dave entrou pra ver o que tava acontecendo, o som tava ensurdecedor. Ele conseguiu chegar até o aparelho, desligar, mas no que ele desligou, a televisão ligou sozinha. Aquilo tudo foi muito estranho e o Dave não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou no andar de baixo, tomando um chá durante a madrugada, porque ele não conseguia pregar os olhos. E aí, ele começou a ouvir um barulho como se alguém estivesse andando no andar de cima. Ele pegou uma câmera pra filmar e foi andando, porque ele achou que realmente tinha alguém invadindo a casa. Quando ele chegou no hall de entrada, tinha as escadas que davam pro andar de cima. E no que ele olhou pra cima, ele viu que tinha uma garotinha. Ela tava entre as duas madeiras, assim, da escada, olhando pra baixo. Ela era ruiva e tava vestindo uma roupa branca. Ele subiu correndo, então, mas não conseguiu ver ela mais. Era como se ela tivesse desaparecido. Depois desse dia, nada demais aconteceu, até algumas semanas depois. Era fim de tarde, eles começaram a ouvir trovões e indicava que uma tempestade tava vindo. O Dave foi até a porta de entrada pra dar uma olhada no tempo e na tempestade. E quando ele olhou pro quintal, ele viu aquela mesma garotinha parada ali, olhando pra ele. Ela usava uma roupa que parecia antiga e era aquela mesma roupa branca que ele tinha visto na casa dele antes. Quando a garotinha percebeu que o Dave tinha visto ela, ela começou a correr. E ele começou a correr atrás dela, chamando ela. A garotinha desapareceu bem no canto quando ela virava pra entrar naquela casa que era da tia dele. Ou seja, a garotinha parecia tá saindo daquela casa. O Dave não costumava entrar muito naquele lugar, mas ele foi. Ele queria tentar descobrir quem era essa menina. Conforme ele foi olhando na decoração da casa, ele percebeu que tinha um quadro na parede que era um retrato de duas das irmãs do avô dele. Elas se chamavam Lula e Petrônia. A Petrônia tinha nascido em 1877 naquela casa. E ela morreu nessa mesma casa em 1920. Ela era ruiva e ela teve uma vida muito difícil. Quando ela era adolescente, ela começou a perder a visão e ela ficou quase cega. Foi aí que eles pensaram que talvez aquela garotinha fosse a tia avó dele. Eles acreditam que ela tenha se manifestado como uma criança, porque era nessa época que a vida dela era mais feliz. Ela enxergava, ela brincava, ela poderia correr pelo quintal, como uma criança normal. Até hoje, o fantasma dessa garotinha continua assombrando a propriedade deles. Pra família, foi um alívio descobrir quem ela era. E pra eles, significava que a casa era um lugar onde ela se sentia bem, que ela queria passar a eternidade. Uma boneca obcecada. Zully Daza teve uma infância muito tranquila. Os pais dela eram casados, ela tinha vários irmãos. Mas quando ela tinha 7 anos, ela começou a sentir coisas estranhas e fora do normal. Um dia pela noite, ela viu um homem atrás dela, com os olhos fundos e negros, usando um chapéu. Ela não pensou muito sobre isso, até porque ela era criança. Mas com 15 anos, os pais dela presentearam ela com uma boneca. Era uma boneca bailarina com desenho de flores. E era uma boneca razoavelmente grande. Tipo aquelas bonecas da Xuxa. Quando ela viu a boneca, foi amor à primeira vista. Ela usava um vestido rosa com babados. E de acordo com a Zully, parecia que a boneca olhava pra ela pedindo carinho. E a Zully amava. Cuidava dela, penteava, vestia. Como se fosse uma criança mesmo. Só que com o tempo, a boneca começou a passar por uma transformação. O olhar dela se tornou feio e malicioso. Uma das mãos caiu e ficou parecendo como um gancho. Mas a Zully queria cuidar melhor dela e protegê-la. Ela nunca pensou em se desfazer da boneca. Com a boneca começando a se deteriorar, a Zully começou a perceber outras coisas. Parecia que tinha uma presença ali. Ela viu uma sombra escura que tava perseguindo ela, como se quisesse atacá-la. Os anos iam se passando. Ela começou a ter uma vida de relacionamentos mais ativa. Ela namorava, mas a boneca tava sempre junto. Ela chegou até a se casar. E o pai das filhas dela reclamava muito da boneca. Querendo que ela jogasse ela fora. Mas a Zully sempre se recusou. Depois de oito anos juntos, ele não aguentava mais. Não só pela boneca, mas por outros problemas que eles tiveram no casamento. E aí ela decidiu se separar e cuidar das filhas sozinha. Ela tinha duas filhas. O ano era 2015. As filhas estavam fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. E a Zully olhou pra boneca. Ela ficou em um estado de transe por alguns segundos. A Gabriela e a Luisa, as filhas da Zully, ficaram um pouco estranhas olhando pra boneca também. Elas diziam sempre pra mãe dela que tinha algo estranho acontecendo. E que a mãe dela era obcecada com aquela boneca. Já a Zully achava que era só a encanação das meninas. Que era só uma boneca inofensiva. Que não ia fazer nada de mal. Mas com as filhas reclamando tanto, ela decidiu guardar a boneca no guarda-roupas. Ela enrolou ela em alguns panos e colocou lá em cima. No dia seguinte, ela foi acordar as meninas e a boneca tava lá em cima da mesa de cabeceira. Ela perguntou pras meninas se elas tinham pegado a boneca. Mas elas disseram que não. Que elas tinham muito medo dela. Não tinha por que elas fazerem isso. Então a Zully foi lá, colocou ela de volta no armário. Mas quando ela foi ver, a boneca apareceu na sala. Com o passar do tempo, ela começou a ver mais coisas e ouvir sussurros. A boneca parecia andar pela casa e aparecer em vários lugares estranhos. A ideia da boneca estar se movendo sozinha deixou a família muito assustada. Não demorou muito pras coisas saírem do controle. Um dia, ela tava na cozinha com as meninas lavando a louça. E a boneca apareceu em cima da pia. Tinha um inseto em cima dela. Conforme elas olhavam, mais baratas iam aparecendo na cozinha toda. Como se fosse uma infestação. Então uma das meninas pegou a boneca, jogou no chão e tava pronta pra pisar nelas. Só que aí as coisas na cozinha começaram a se mexer. A pia abriu, a mesa da cozinha virou e a porta bateu. Todos os armários se abriram e as louças começaram a cair de lá de dentro. O cachorro que elas tinham também começou a latir desesperado. A Zully ficou muito irritada com as meninas. Mas ela pegou a boneca do chão, limpou ela e colocou em um lugar seguro. E as filhas ficaram muito contrariadas. Como se a mãe amasse mais a boneca do que elas. Mas na verdade, o sentimento que ela tinha é que ela precisava proteger a boneca. Como se fosse um carinho maternal. Conforme os anos foram se passando, todas as pessoas da vida dela tinham medo da boneca. E muitas pessoas que ela tinha relacionamentos amorosos simplesmente sumiam. Só que aí tudo começou a ficar mais preocupante até pra Zully. Todo homem que frequentava a casa dela ia embora com medo, como se tivesse alguma coisa ali. A Zully começou a desconfiar que talvez tivesse algum ser na boneca que tivesse apaixonado por ela. E não quisesse que ela se relacionasse com outra pessoa. O cachorro também tentou destruir a boneca, mas nunca conseguiu. Um dia, quando elas chegaram em casa, elas encontraram o cachorro morto. Nunca foi descoberta a exata causa da morte, mas ele foi enterrado no quintal da casa. A filha, Gabriela, uma noite, quando foi no banheiro, ela disse que tava voltando pro quarto e viu um homem. O homem andava em direção a ela no corredor. Então ela foi correndo pra dentro do quarto e fechou a porta. Só que aí ele apareceu atrás dela, dentro do quarto. Ela gritou chamando a mãe. E aí ela contou que tava vendo um homem velho de chapéu encarando ela. Foi aí que a Zully começou a se preocupar, mas ela não sabia pra quem pedir ajuda. Em uma manhã, quando ela se vestia, ela viu a boneca mexendo a cabeça em direção a ela. E ela sussurrou, você é minha. O olhar da boneca era fixo, perdido, sombrio. E a Zully congelou. Ela lembrou daquele momento, quando ela era criança, que ela viu um homem na casa dela. E ela pensou que talvez aquilo que tava torturando ela tivesse entrado na boneca pra continuar assombrando. Um dia, ela tava ouvindo um rádio e ouviu um cara falando sobre fenômenos paranormais. E mencionando bonecas. Ela anotou as informações de contato e mandou um e-mail pra eles. E aí ela mandou uma foto da boneca junto. Um pesquisador, um médium e um parapsicólogo ficaram bem interessados na história. E chamaram ela pra ir até a rádio contar a experiência. Depois que ela contou, eles confirmaram que iam ajudá-la. Ela levou a boneca junto e ele pegou aqueles bastõezinhos assim. Que são bastões de radiestesia que iam ajudar eles conseguirem respostas vindas da boneca. Então eles fizeram tipo uma sessão espírita ali. Quando eles começaram a sessão, eles perguntaram se a boneca tava apaixonada pela Zully. A resposta foi sim. Eles perguntaram se era homem e a resposta também foi positiva. Foi aí que a Zully viu de novo aquele mesmo homem de chapéu. E de acordo com o relato dos envolvidos, eles presenciaram esses eventos no programa. Era uma presença muito forte que tentava enforcar a Zully. A Zully caiu em linha reta e a boneca imitou o movimento dela caindo junto. A investigação revelou que um espírito ou até mesmo um demônio tinha entrado na boneca. Bem vibes, Annabelle. E o espírito, obviamente, não queria deixar ela em paz. Com muita dor no coração, a Zully decidiu se livrar por fim da boneca. Amém. Ela dizia que isso partiu o coração dela, que era uma tristeza total. Mas tinha ficado claro que ela não poderia continuar com aquela boneca em casa. Os investigadores decidiram manter a boneca com eles. A Zully ainda sente até hoje que a boneca quer encontrar ela. Que ela não esqueceu. Mas ela não quer ser encontrada. Bom, essas foram as três histórias de hoje. Quero muito saber o que vocês acharam. Lembrando que todas essas histórias foram relatos de pessoas que viveram elas. Então eu só estou reproduzindo o que essas pessoas falaram. Como sempre, fontes, créditos, tudo na descrição. Comentem aí. Vocês acreditam em lobisomem? Em bonecas possuídas? Vocês acham que a garotinha do quintal realmente era a tia avó do Dave? E até a próxima. Tchau.